DRIP DE NALAMBORQUIN E ela rebola pra mim Aqui não é rolê de bacana Mas juro que eu tô com grana Previsou sem uma semana Chapa no estúdio é tão bom DRIP DE NALAMBORQUIN Bom dia, demorou Ei, vem geral Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vai pro Costa Gold imbecil Só não vai passar vergonha Igual na batalha de trio Que cê fez no camarim Nem chegado Isso era frustração Porque pra ela cê não foi chamado Hoje cê apanha freguês Só para lembrar que pau no cu não tem vez Não fica de cara feia A cara é feia é fome E você é invejoso Não vou chamar de Johnny Porque ele é foda Pena que você não Porque o LK é apenas frustração Lá você fala pra caralho Não é não aliado Batalha Leozinho Jafari Jafari Foi espancado Ele ficou bravo Foi arrumar com o namorado dele E veio chorar Seu infeliz Ah, não He's burn up He's burn up He's burn up Seu infeliz Caramba Vai tomar um pau Vai ficar só com a esfinge Só ganha batalha Com seu fã clube sub 15 Aí parta Vou te tirar do caminho Quem era fã do carrossel Agora é fã do leozinho O Mike até pode falhar Mas LK vem E ele aqui vai te matar Cê quer falar do acontecido Cê trava Pra falar do LK Até falta palavra Ai cuzão Moleque aqui Nós te aprendeja Pau no cu é assim mesmo Quer falar Só que gagueja Cuzão Cê tá ligado É piada Hoje o boy Pau no cu Toma um pau Pro menor de quebrada Fechou Cê tá ligado É disciplina Escola de inglês Pro boyzão Aprender rima Ai parça Cê é esterco Pau no cu Vai ficar perdido Cê não se encontra Nos becos Vamos lá Barulho pras rimas Do leozinho Barulho pras rimas Do LK Ai ai Vem que vem Vem que vem E ai galera Cês tão desanimado Em família Eu quero ver Eu quero ver Aê Eu batalhando Que esse boyzão Na moral É a mesma fita Cês relembra Emicida contra cabal Fechou Cê manda muito mal Eu quero que se foda Seu estado aqui Vai ser terminal Aê Não entendi Seu free O estado é terminal Vai embora Talil de Barueri Fechou Moleque Sozima é a Neira Cê é zoado Igual quando jogava Aqui lá o Palmeiras Porque Nas rimas Nós não inteira Cê é Palmeiras Eu sou maloca Sou Corinthians Sou Itaquera Fechou Eu sigo no caminho Eu vou te dar um pau Cê vai falar Porque faz isso Romarinho Demorou Cê quer falar de estação Agora não tem sorriso Hoje você não vai ter luz Para o paraíso Eu sou muito avançado Né xará Não vem com cara feia Que agora eu vou te espancar Inglês Cê que desmereceu a quebrada Só porque o cara vem de favela Ele não pode ter uma linguagem avançada Calma aí Pensa que o seu filhão da puta Depois Cê vai chegar e pensar aqui na luta Da hora a Maresinha fazendo panela pra você Então demorou De novo o Maresinha uma pergunta Quem que te perguntou Aê É se fuder Aê Eu passei de fase Eu sou sub-11 E você que nem topa a categoria de base Palmeiras Aê Ê Aê Vai tomar no seu cu, vou causar seu suicídio Cê é mais feio que essas miras querendo chamar a atenção pro vídeo Demorou sem disciplina, fácil correr de homem, só bata camina Queixou, cê tá ligado, cê é um cuzão Xinga minha mãe de novo, eu te mando pro caixão Demorou, demorou Pra sua rima é apenas a maresia, gritou Mas, agora não finge, certeza que o meu fã clube ganha sub-15 Você não é favela, que freestyle estroto Que é favela de verdade, não fala da mãe dos outros Fechou, diga minha mãe, pô de pá A sua é boy, tudo ela vai te dar Ela é minha boy, o caralho, moleque, olha a conduta Não, sim, realmente chamei de filha da puta Mas se ela é boy é porque trampou pra caralho Isso foi feito aqui de muito trabalho Fica de puta pra esclarecer Depois que leva o pau, não vai saber porquê A repórter é atrativo Isso é mania de boy Tiago Contra Nocivo Tiago Contra Nocivo Você não tá furo que agora o Leozinho espanou Se a mãe de filha da puta e a gente não ajudou Você nasceu mesmo porque a camisinha furou A camisinha estourou o LK se sobrevai Já você só nasceu pra cuidar da empresa do pai Aê, parça Nunca vai dar certo O boyzão sempre perde no rap Você foi muito fraco Calma, foi muito fraquinho Vai chamar o Japari Porque você não aguentou sozinho Aê, última rima Agora é um tutorial A gente falha Como espancar o LK Amarecido Outras duas miras na batalha Aê, só uma fita aqui Barulho pras rimas do LK Barulho pras rimas do Leozinho Tripe de Nalamborquim E ela rebola pra mim Aqui não é rolê de bacana Mas juro que eu tô com grana Previsou sem uma semana Chapa no estúdio é tão bom Tripe de Nalamborquim E ela rebola pra mim